oi pessoal tudo bem com vocês eu espero que estejam todos bem tô fazendo esse vídeo para mostrar esta espécie que está florescendo fiz um improvisado aqui com pano preto no fundo essa cadeira porque no viveiro eu não consegui gravar e o tempo tá chuvoso e aonde eu coloquei a planta depois para tentar gravar não tava dando foco aí eu tive essa ideia para tentar fazer o vídeo e focando então vamos lá esta vízia é a vízia platinema ela é uma espécie nativa da região sul dos estados do rio grande do sul santa catarina e paraná e da região sudeste do estado de são paulo é uma espécie uma espécie bem conhecida bastante cultivada também é ela é típica de mata atlântica pertence ao grupo da vízia bituminosa e está dentro da sessão chifium a vízia platinema ela tem em torno de oito variedades sendo esta uma delas eu ainda tô em dúvida qual variedade é essa mas é correndo chave né pela taxonomia é provável que seja a variação rosa né ela ocorre aqui na região embora que ela não é comum ela é mais mais estreita em um determinado local aqui próximo é e fora daqui eu pelo menos nunca encontrei em outro ambiente é uma espécie de um porte mediano ela tem esse esse pedúnculo bem alongado e sigmoide e as flores com as sépalas mais coriáceas é arroseadas avináceas e as brácteas florais também e as pétalas um cor de creme e a pontinha é meio roseada como vocês podem observar é uma espécie bem bonita uma característica é que a flor abre geralmente no período noturno que é uma característica da grande maioria das espécies da seção chifium e possui essas flores com pétalas largas e maiores né uma flor bem maior comparada a outras vízias que é característica desse grupo também né vocês podem observar que tem essa gelatina que também é característico do grupo da avrisia bituminosa é isso serve também como proteção da planta essa avrisia platinema ela tem alguns problemas de delimitação com outras espécies como por exemplo a vrisia jonghei no caso essa variedade é muito próxima se diferenciando por questões taxonômicas mas muito próxima então quem não conhece pode até confundir a identificação delas é um exemplar muito bonito vrisia platinema espero que tenham gostado conhecido um pouco mais sobre essa espécie e os novos inscreva-se que estão chegando e os que já acompanham o canal curtem compartilhem deixe seus comentários e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau